Flávia, você tem algum tique nervoso, alguma mania quando passa por uma situação de nervosismo? Sim, eu começo a ficar com muita falta de ar e começo a me dar um sentimento muito ruim de inquietação eu quero me mover, eu quero sair pulando e eu começo a chorar muito também De mexer no piercing ou no cabelo? Fico mexendo no cabelo, puxando o cabelo Como que você faz? Mostra aí O piercing eu fico mexendo com a mão e o cabelo eu fico puxando assim, dando o vivo descabelado Estalar os dedos quando eu estou ansioso e tomar muito café, muito café, muito Mas você está estralando o dedo agora ou você está nervoso? Um pouco, um pouco Sempre foi assim, André? Sempre, quase sempre foi assim Quando eu consegui estalar o dedo pela primeira vez, aí já veio ansiedade e aí eu já comecei a estalar o dedo O que você faz quando passa por uma situação nervosa? Eu fico sem dormir e fico muito nervoso Mas tem algum tique nervoso? Não, tique não E alguma mania? Mania? Quando eu fico nervoso começa a coçar muito Coçar? Você já se machucou de tanto coçar? Já Como que está o braço? Deixa eu ver Está passando nervoso ultimamente? Agora eu estou Eu fico trêmulo, entendeu? Eu tremo Eu fico acelerado e eu tremo muito, entendeu? Mas tem alguma coisa que faz que você fica melhor? Sim, eu... Sabe, eu penso... Procuro esquecer, procuro, entendeu? Tá... É... Pensar em outra coisa E... Entendeu? Me afastar, entendeu? E funciona? Ah, às vezes sim, às vezes não Gonçalos, você tem algum tique nervoso? Alguma coisa que te irrita? Não Não Eu não penso em nada Tem nada? Nada, 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 nada Mas então você é uma pessoa tranquila Você é gado, não esquenta a cabeça com nada E qual que é o segredo pra ser assim, hein? É? Qual que é o segredo? Não comprar fiado Ah, 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 ah Obrigado.